Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está liberando armazenamento dentro do seu celular No aplicativo Carteira Digital de Trânsito Apenas apagando os cachês e sem perder nenhum dado ou até mesmo sair de dentro da sua conta Então se liga no vídeo até o final que vou estar mostrando essa configuração muito simples para você realizar Bom, você vai vir até as configurações do seu dispositivo Após isso aperta em apps, dentro de apps aperta ver todos os aplicativos Em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito, seleciona Logo após você ter entrado aqui dentro do aplicativo Carteira Digital de Trânsito Você vem até armazenamento e cachê E aqui em armazenamento e cachê você vai estar apertando em limpar cachê Após você ter apertado na opção de limpar cachê Já vai ter liberado armazenamento aqui de dentro do aplicativo Carteira Digital de Trânsito No seu celular Então é uma função muito simples você utilizar Vai liberar armazenamento no seu dispositivo E sem apagar nenhum dado, nenhum arquivo E nada de que mais dentro do seu aplicativo E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído E se ainda não for inscrito, se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jototec Phone Até a próxima galerinha do canal E até a próxima galerinha do canal